Entrevista com o treinador Samuel Dias após a vitória do Botafogo sobre o Votoporanguense por 1 a 0. Nessa terça-feira em Votoporanga, resultado que colocou o Botafogo na liderança do Grupo 1. Samuel, a primeira pergunta, eu gostaria que você analisasse essa vitória do Botafogo por 1 a 0. No primeiro tempo a gente fez um jogo mais seguro, como a gente já vinha conversando e a gente já está trabalhando isso, para a gente conseguir fazer um jogo seguro, para a gente ter o controle do jogo, ter mais a bola, envolver um pouco mais o adversário. Acho que no primeiro tempo a gente conseguiu ter algumas construções que a gente não conseguiu ser efetivo na fase final do jogo. Algumas coisas, algumas variações, os atletas estão conseguindo entender, inclusive um dos gols foi em questão de treinamento na fase ofensiva. E o primeiro tempo nosso foi muito positivo, a gente controlou bem o jogo. Já no segundo tempo, sabendo que o adversário está perdendo o jogo, a ideia é se atirar um pouquinho mais, só que a gente conseguiu sofrer, conseguiu segurar bem o adversário, que veio com um pouco mais de agressividade. A ideia nossa era manter a mesma proposta, de ficar mais com a bola, de tentar controlar o jogo e matar o jogo. E eu acho que no segundo tempo o adversário conseguiu criar várias dificuldades para a gente, só que a gente teve as transições também e a gente não conseguiu definir em gol. Mas vamos continuar trabalhando, parabenizar todo o grupo é importante. A gente sabe que Copa Paulista, todas as equipes vão querer vir jogar com o Botafogo como final de campeonato e para nós também, nós estamos encarando isso como final de campeonato, mas fazer um jogo bem organizado, um jogo com ideais, com conceitos que a gente vem aplicando durante a semana. Então, parabenizar o grupo, o grupo todo, o grupo está de parabéns. Eles são merecedores dessa vitória e nós vamos construir, o caminho é longo, mas a nossa ideia é ir construindo de degrau, subindo de degrau em degrau para conseguir nosso objetivo. Segunda pergunta, Samuel, em relação ao time entrar com três atacantes de beirada, qual a sua estratégia ao não optar por Walter, que é mais diária, em relação a Edgar, não está na hora de ter mais oportunidades? A estratégia nossa é a gente ter um pouquinho mais de criação de espaço com o Ariel, que ele consegue ter essa movimentação, ele consegue ocupar bem os espaços, achar bem os espaços para esse jogo entrar nele. E o Ariel, ele já jogou nessa posição também no sub-23 do Inter, então a gente tem mais uma opção para fazer essa situação de jogo. Então, ele fez muito bem isso, cumpriu com o papel dele, e tanto o Walter quanto o Edgar são excelentes jogadores também que a gente conta, e cada jogo a gente vai exigir uma estratégia. Então, para esse jogo a estratégia foi trazer o Ariel mais para dentro. Samuel, mais uma pergunta praticamente semelhante. Mais uma vez, você não relacionou o Rafael Marques, que desde que foi titular no Come Fogo não foi relacionado para o jogo de tu e o de hoje, dois jogos apenas. Qual é a real situação desse jogador? Você conta com o Rafael Marques ou ele é carta fora do baralho? Não, não. O Rafa, a gente conta com ele ainda. É um excelente profissional, um cara do Maíndone, é fantástica. A gente conta com ele, tem contrato com o clube, e a ideia é sempre poder utilizar, mas foi opção a não relação dele. A última pergunta, Samuel, por que o melhor jogador do time, o volante Caetano, ficou na reserva? O Caetano, ele estava um pouco resfriado, um pouco gripado no jogo de Itu, e a gente preferiu até poupar a saúde dele, para ele ter uma recuperação um pouco melhor, para ele estar 100%. Então, foi um jogador que lá em Itu, no jogo contra o Ituano, ele estava se sentindo mal, estava resfriado, estava gripado. Então, a gente preferiu segurar um pouquinho ele e dar mais liberdade para o João poder atuar.